No dia que mais parecia domingo, o parque da cidade foi a opção de milhares de joseenses. Enquanto muitos se divertiam, a polícia militar trabalhava para garantir a segurança do público. Cerca de 300 homens, sendo equipes montadas da polícia militar, guarda municipal, o pessoal que trabalha na defesa civil e um pessoal contratado de segurança particular. Até umas 21 horas mais ou menos nós estamos ainda nas imediações. Mais de 60 mil pessoas passaram pela festa de aniversário de São José dos Campos, evento que exigiu grande investimento. Esse ano a prefeitura vem investindo bastante, principalmente com relação à estrutura que está bem pesada. Com 10 minutos de atraso, o cantor Daniel deu início ao show de comemoração e a multidão foi ao delírio. São 243 anos de histórias, conquistas e muita alegria para os moradores. Mas o que eles mais gostam da cidade? Eu gosto de tudo, a cidade é muito boa, sim, para tudo, para estudo, trabalho. As crianças aqui sempre têm ocupação, é uma cidade muito bem agitada, muito bem ocupada, não só na matéria de emprego e tal. Após o show, o motorista teve de ter paciência na volta para casa. Hoje está fora do comum mesmo. Tem que ter paciência, vocês estão em festa, né? Feriadão, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, mas vale a pena para assistir o show, vale a pena. No aniversário de São José dos Campos, quem ganhou o presente foram os moradores, que de braços abertos retribuíram o carinho.